Muita gente se enrola para calcular porcentagem, por exemplo, eu quero calcular a porcentagem de 20%, 25%, 10%. E tem um jeito que você pode fazer o cálculo de porcentagem usando as frações equivalentes. Eu vou utilizar umas aqui, que são os múltiplos de 5, que são razoavelmente mais simples de você fazer. Mas você pode fazer qualquer uma, tá bom? Então, olha só, a gente vai trocar o 5% pela fração equivalente, que é 5 dividido por 100, certo? Se você quiser, dá até para simplificar dividindo o numerador e o denominador por 5. Então, vai dar 1 sobre 20. Aí, como é que eu vou usar isso, Ricardo? É bem simples. O que é 5% de 800? No lugar de você fazer o cálculo normal, basta você pegar o seguinte, substituir pela fração equivalente. Que, nesse caso, é você multiplicar 800 por 1 vinteavos. Ou, simplesmente, dividir 800 por 20, tá? Porque aí, já que é 1. Então, 800 dividido por 20 dá 8, por 2, 4. 10 por 100 dá 10, né? Sobra só um zero. Então, fica 800 por 20 dá 40. 5% de 800, quanto é? 40. Tá? Então, você gravar na sua cabeça cada um desses. Por exemplo, 10% é 10 sobre 100, ou, simplificando, é 1 décimo. 20% é 20 sobre 100, ou, simplificando, é 1 quinto. 50% é 50 sobre 100, ou, simplificando, é 1 meio. 75%. Aí, isso vai demorar um pouquinho, eu vou fazer devagarzinho aqui, ó. 75 sobre 100. Divide numerador e denominador pelo mesmo valor, que é a fração, né? 75 dividido por 25, 3. 100 dividido por 25, 4. 3 quartos, tá? Então, vamos fazer isso aqui, que ele é um pouquinho diferente. 75% de 800. O que é que vai ser? No lugar de 75%, eu vou colocar 3 quartos vezes 800. Divide por 4, multiplica por 3, multiplica por 3, divide por 4. Qual é a ordem que eu faço? Você escolhe. Nesse caso aqui, dá pra gente fazer uma coisa muito legal, que é o seguinte. 800 dividido por 4, dá 200. Simplifica o cálculo que a gente vai fazer, tá? E aí, multiplica 3 vezes 200, 600. Tá bom? Então, essa técnica aqui é você usar a fração equivalente, a porcentagem, tá? Então, você pode usar várias frações equivalentes, né? Por exemplo, 30% é 30 sobre 100, é 3 décimos. 3 décimos, 30%. Tá bom? 40%. Então, é 40 sobre 100, dividido por 20, dá 2 sobre 5. Tá? 2 quintos. 40% são 2 quintos. Tá? Bom, existem... Você pode trabalhar com as frações equivalentes, se você gravar. Se não, você simplesmente utiliza a ideia mesmo do percentual. Mas, quanto mais formas que a gente aprende de calcular, mais fácil a gente consegue calcular as situações ou entender as situações. Tudo bem? Gostou? Então, por favor, gostaria que você se inscrevesse, desse aquele like e acompanhe aqui a nossa série matemática do zero até a aprovação. Tchau, tchau! Tchau!